Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento para a Light, a Companhia de Serviços de Eletricidade do Rio de Janeiro. E o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente ao vivo. Paulo, boa tarde. Olá, Zé Luiz, boa tarde. São quase 475 milhões de reais aprovados por meio de financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os recursos vão ser utilizados pela empresa Light, que distribui energia elétrica para o estado do Rio de Janeiro. A empresa tem um plano de investimentos e estes recursos vão contemplar basicamente quatro áreas. Ampliação e modernização da rede de distribuição de energia, redução de perdas no sistema por conta de furtos, melhoria no atendimento online e presencial de clientes e desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e de lazer nas comunidades atendidas pela Light. A empresa presta esse serviço de distribuição de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro e a concessão vai até 2026. Atualmente atende 4 milhões e 200 mil unidades consumidoras em 31 municípios do Rio de Janeiro, que concentram 68% da população do estado. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente Michel Temer falou nesta segunda-feira sobre a importância do diálogo e da harmonia entre os poderes. Ele falou também do plano de ações do governo para a segurança pública em todo o país. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que está nos ouvindo, né, que a segurança pública fundamentalmente, ou basicamente, é uma matéria de cada estado da Federação Brasileira. Cada estado cuida da segurança. Mas a União também tem a sua responsabilidade com a segurança pública, especialmente no combate ao tráfico de entorpecentes, de pessoas. Enfim, a questão das fronteiras, isso tudo é competência da nossa Polícia Federal. E nós resolvemos, na sexta-feira, fazer uma reunião juntando todos os poderes do estado. O executivo, o legislativo e o judiciário. E foi uma reunião muito produtiva. E a primeira ideia que surgiu, e eu anunciei durante a reunião, foi a liberação de R$ 778 milhões para a segurança pública no país. É claro que nós vamos atrás ainda de outras verbas que serão encaminhadas aos estados brasileiros. Também para combater a insegurança que muitas e muitas vezes existe no nosso país. Portanto, nós estamos voltados para o tema da segurança pública agora, porque nós queremos que você tenha um pouco mais de tranquilidade no seu dia a dia. Durante quatro dias, 1.200 alunos participaram em Brasília da nona edição da Olimpíada do Conhecimento. É a maior competição de educação profissional das Américas, realizada de dois em dois anos pelo Senai e o SESI em diferentes cidades do Brasil. Projetos que parecem ser desenvolvidos por engenheiros, mas que são de autoria de estudantes, de cursos técnicos e profissionais do Senai, SESI, institutos federais e escolas públicas. Este grupo de Vila Velha, no Espírito Santo, desenvolveu uma casa sustentável. Com 40 metros quadrados, o imóvel pode ser montado em uma semana ao custo de pouco mais de R$ 50 mil. A casa foi toda projetada também com acessibilidade ambiental. Nossa casa tem o aproveitamento de água de chuva, tanto o formato do telhado também é composto por esse maior aproveitamento, também o maior aproveitamento da incidência solar, que gera energia para a casa inteira e o aquecimento de água. O ensino técnico é também garantia de oportunidade de emprego. Amanda, do grupo de Vila Velha, se formou em edificações e já conseguiu trabalho na área. Ela destaca a importância do ensino profissional para os jovens. O custo técnico te leva a ter certeza do seu futuro. Ele abre portas, gera emprego e é uma área que abrange várias categorias. E oportunidade de trabalho para esse grupo não vai faltar. A construção civil é a área que mais vai precisar de mão de obra qualificada nos próximos quatro anos. Segundo um estudo feito pelo SENAI, a indústria precisa formar 13 milhões de profissionais qualificados até 2020. Desse total, quase 4 milhões são para a construção civil. Além da construção, lideram o ranking das áreas promissoras, meio ambiente e produção, com demanda de quase 2,5 milhões de profissionais nos próximos quatro anos, metal mecânica com mais de 1,7 milhão, alimentos superior a 1,2 milhão e vestuário e calçados, que vai precisar de quase 1 milhão de trabalhadores até 2020. No ano passado, sete de cada dez alunos formados em 2014 em cursos técnicos do SENAI estavam empregados. Ele faz um bom curso técnico, ele se insere no mundo do trabalho com um bom salário, ele consegue complementar a sua formação, seja num curso superior de tecnologia, seja num curso de engenharia. Então, ele cria uma oportunidade de carreira com mais facilidade. E a equipe de Brasília foi a vencedora do desafio de construção da casa inteligente. A casa container do time do Distrito Federal tinha 12 metros quadrados e valorizou a iluminação natural com o uso de grandes janelas. E além de contemplar aspectos sustentáveis, foi desenvolvida uma porta com fechadura inteligente, que abre com senha. O resultado dos vencedores individuais pode ser conferido pela internet no site portaldaindústria.com.br. E assim nós encerramos essa edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.